Que tem alguém aí que vai lhe procurar, vai lhe procurar porque ele está com medo, ele está com medo de te perder. Alguém que vai te procurar porque? Porque está morrendo de ciúme de você, né? E quem não cuida do que tem, abre porta para quem mesmo, quem não dá assistência abre porta para concorrência. Tem alguém aí que vai abrir a porta, o Todo-Poderoso lhe trouxe aqui para lhe dizer, aleluia, que tem alguém que vai te valorizar de uma tal maneira, sabe? Que Deus vai te surpreender muito, vai te surpreender demais com a decisão dessa pessoa. Sabe quando a pessoa, ela, sabe quando a pessoa, ela é discreta? Ela é discreta, ela não demonstra, ela não demonstra interesse, ela não demonstra, sabe? O que sente, eu vejo alguém, Deus falou que eu iria orar, porque Deus iria apertar. Eu vejo alguém que não demonstra o que sente, eu vejo alguém que não demonstra, não demonstra interesse, não demonstra aquilo que verdadeiramente está no coração dessa pessoa. Mas o Todo-Poderoso lhe trouxe aqui para lhe dizer que tem alguém aí que está, sabe? Está roendo de ciúme, pois é. Tem gente aí, meu Deus do céu, que está inseguro demais, que está procurando saber, está procurando saber sobre a tua vida, está procurando saber de pessoa, sabe? Informação a teu respeito. Eu vejo um perfil, perfil eixo, eita, perfil visitado. Sabe que a pessoa procurar, sabe? Sobre a vida do outro, eu vejo alguém que está ansioso demais, ansioso demais, oh, aleluia, para falar, para falar. E Deus manda dizer para você, papai manda dizer para você, viu? Que essa pessoa vai lhe procurar, vai lhe procurar, porque o salmo que Deus, o salmo que Deus me trouxe aqui para orar por você é o salmo 70. Apressa-te, oh Deus, em julgar a minha causa. Alguém não vai conseguir, não vai conseguir se segurar. Alguém não vai conseguir, não vai conseguir ficar no silêncio. Tem alguém aí que vai abrir a boca, Deus vai quebrar o silêncio. O silêncio e o orgulho de alguém disfarçou por muito tempo. Sabe o que é a pessoa sofrer calado? Sofrer calado. Eu coloco aqui o homem, né? Mas se você é homem que está aqui, então é mulher, tá bom? A gente coloca o homem, mas tem muitos homens aqui que me acompanham também, tá bom? Então quando Deus fala, me arrependo de ter feito homem, a mulher está incluída, tá bom? Eu vejo uma pessoa que já não está aguentando mais, já não está aguentando mais ficar calada. Já não está aguentando mais, sabe? Já não está aguentando mais olhar e não falar nada. Eu vejo alguém que vai ter uma crise aí, tá? Uma crise aí. E aguenta aí, aguenta o coração. Por quê? É Deus que está tirando o sentimento. O sentimento que alguém estava escondido, tá? Alguém vai falar alguma coisa aí. Alguma coisa aí. E você vai entender. Você vai entender que a pessoa estava aguardando o sentimento. Um sentimento que ela não falava. Eu vejo alguém tendo uma crise. Uma crise de ciúmes, tá? Mas não é nada exagerado, não. O ciúme é para cuidar, você crê. O ciúme é para você estar perto, você crê. E tem alguém aqui que está dizendo, Senhor, mas parece que não liga para mim. Mas parece que não quer saber de mim, sabe? Eu vejo alguém aqui lutando, lutando. Lutando para alguém, para alguém se posicionar. E você está orando. Está orando para alguém te notar. Para alguém falar aquilo que você quer. Deus não vai deixar alguém falar o que você não queira. Está entendendo? Essa pessoa vai lhe procurar. Vai lhe procurar para falar aquilo que você gostaria de ouvir. Você gostaria de ouvir. E o papai te trouxe aqui para dizer para você, te prepara. Te prepara para ouvir. O que há muito tempo você lutou para ouvir e a pessoa não falou. Tem gente aqui que vai falar algo e você vai entender. Você vai entender. Você vai entender que essa pessoa te quer por perto. Tem gente aqui que vai te procurar. Aleluia. E vai falar algo que você vai compreender com o negócio de Deus. Deus não une pessoa sem um propósito. Já lembrando a coisa que vai chegando aí. Vai clicando no gostei. No início dessa live. Para não ficar no final. Clica no joinha aí. Nos apoia. Quando você deixa o joinha na live. Você está no YouTube. Eu amo esse canal. Está entendendo? Então nos apoia com o teu like. Está bom? Se você não é inscrito nesse canal ainda. Não acredito. Por coincidência. Deus te trouxe aqui para cuidar de você em minhas orações. Então a palavra é escrever. Está em letras vermelhas. Clica nessa palavra. Vai aparecer o sininho. Clica também nesse sininho. Vai marcar a terceira opção todas. Está bom? Aqui nós não falamos de religião. Falamos do amor de Deus. Deus deu o Filho dele por amor à humanidade. Seja bem-vindo. Bem-vindas ao canal que vai mudar a sua vida. Porque tudo pode ser mudado pela força da oração. E através da oração. Alguém vai tomar uma decisão. Através da oração. Deus vai fazer alguém. Alguém te enxergar. E essa pessoa vai ter medo de te perder. E vai se posicionar. E vai lhe procurar para falar. Para falar algo que você vai ter certeza. Que Deus está no negócio. Tem gente aqui que está fazendo prova com Deus. Senhor. Senhor. Como é que eu sei? Que o Senhor está no negócio. A bênção de Deus para a tua vida. Ela enriquece e não acrescenta dores. A bênção de Deus para a tua vida. Enriquece e não acrescenta dores. Deus manda dizer para você que confirmações Ele te dará. Que é bênção para a tua vida. Não é prova não. Vem. Vem para... Aleluia. Responder. Responder. Responder aquilo que você busca. Aquilo que você procura. Glória a Deus. Aleluia. Vem. Vem para realizar um desejo do teu coração. Para realizar um desejo do teu coração. Deus sabe que você precisa ouvir. Deus sabe qual é a pessoa. A pessoa que vem para realizar sonhos. Deus sabe qual é a pessoa que vem. Que vem com um propósito divino. Deus vai unir com um propósito. Deus, aleluia, vai trazer com um propósito. Com um propósito. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Todo-Poderoso para a sua vida. Fica no livro de Ruth. O capítulo de número. Capítulo de número. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 2. E o versículo de número 6. Que diz assim. Boaz perguntou ao capataz dos sefeiros. A quem pertence aquela moça? Olha só. A quem pertence aquela moça? E o 11 que diz assim. Boaz respondeu. Contaram tudo o que você tem feito por sua sogra. Depois que você perdeu o seu marido. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que vive e que reina para todo o Senhor. Eu não acredito em coincidências, não. Eu acredito no Deus que marca encontro. Eu acredito no Deus. No Deus que une propósito. Propósito. E tem pessoas aí que Deus está trazendo para unir com propósito. Contaram-me tudo. Ele perguntou. Ele perguntou naquele exato momento quem era aquela moça. Ruth chamou a atenção de Boaz. Ele se interessou. Quero saber mais daquela moça. E a Bíblia diz que ali houve o cuidado daquele homem. Houve o cuidado. Ele permitiu. Permitiu que ela permanecesse naquela lavoura. Houve o cuidado. Deus manda dizer para você que haverá um cuidado. Um cuidado de alguém. Você vai entender. Você vai entender. Que é verdadeiro. Você vai entender que é cuidado de Deus para a sua vida. Teve gente aqui que falou assim para Deus. Eu não quero. Eu não quero ser enganado. Eu não quero ser enganado. Eu não quero estar em um lugar onde eu não sou amado. Eu sou suportado e suportada. Você falou para Deus. Chega assim. Chega de estar em um lugar onde eu sou suportado. Eu não quero isso para a minha vida não. E o papai manda dizer para você. Te darei sinais. Te darei sinais. Que no lugar onde Deus marcou. Deus marcou encontro para te abençoar. Você verá. Você verá. Deus confirmando. Deus confirmando. Pois a Bíblia diz. Que os passos de um homem e de uma mulher de Deus. São confirmados pelo Senhor. Deus vai confirmar que está no negócio. Deus vai confirmar que a bênção que vem dele para a tua vida. Enriquece no acrescentadores. Teve gente que apareceu na tua vida. Sabe para quê? Só para te fazer chorar. Teve alguém que apareceu na tua vida. Sabe? Só para te causar vergonha. Mas Deus manda dizer para você que ele está colocando no teu caminho honra. Deus manda dizer para você que o tempo de chorar acabou. Está chegando o tempo agora. Sabe? O tempo de se alegrar. Com aquilo que Deus vai colocar nas tuas mãos. A palavra de Deus me diz que Deus colocou Ruth em campo. Onde ela foi cuidada. Deus colocou ela no campo. E naquele campo. Ela recebeu cuidado. Ela recebeu cuidado. Atenção. Atenção. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que Boás permitiu. Diga fica por aqui. Eita glória. Fica por aqui. Não precisa ir para outro campo não. Tá bom? Fica por aqui. Alguém vai falar. Fica por aqui mesmo. Não vá colher em outra lavoura. Amém? Não vá colher em outra lavoura. Aleluia. Fica por aqui. Ele olhou e disse não. Essa daí não pode sair não. Esse daí eu não vou perder não. Fica por aqui. Alguém vai dizer. Fica por aqui. Não precisa mais. Não precisa mais ir para outro lugar. Alguém vai falar. Fica. Fica por aqui. Porque eu não quero. Eu não quero perder você de vista. E o que depender de mim eu vou fazer. Vou fazer para você ficar bem. O que depender de mim eu vou fazer para cuidar de você. Para cuidar de você. A palavra de Deus me diz. Que agora ele deu ordem. Deu ordem para que mesmo? Para que ela ficasse. Ele deu ordem. Para que os capatazes. Capatazes, né? Aquelas pessoas que trabalhavam na plantação dele. Cuidasse dela para que ninguém tocasse. Se ela saísse daquele lugar. Ele corria o risco, sabe? De perdê-la. Tem gente aí, aleluia. Que está com medo. Está com medo de perder. E vai te fazer uma proposta. Vai te fazer uma proposta. Fica por aqui. Fica por aqui. Não sai. Não sai. E você vai entender que essa pessoa. Ela não quer. Ela não quer te perder de vista. Essa pessoa vai dar sinais. Do que ela quer com você. Algo sério. Do que ela quer com você. Aleluia. É um compromisso. Um compromisso. Eu vejo duas alianças. Alianças. E eu vejo alguém aqui. Que já sofreu demais. Já sofreu demais. E o Todo-Poderoso. Te trouxe aqui para dizer para você. Aleluia. Não precisa você pressionar. Tá? Tem gente aí que vai falar. Vai falar. E Deus vai confirmar. Essa palavra. Essa palavra na tua vida. Essa palavra para o teu coração aí. Sabe? Teu coração que está aflito. Angustiado. O Todo-Poderoso. Te trouxe aqui para dizer para você. O choro durou uma noite. Mas a alegria está chegando. A alegria está chegando com a confirmação desta palavra. Ele disse. Fica por aqui. Eu quero que você não vá embora. Eu não quero que você vá embora. Alguém. Alguém vai falar com alguém que está aqui. Vai dizer. Não quero que você vá embora. Eu vejo uma mala. Uma mala. Deus me revela uma mala. De alguém que já estava decidida. Já estava decidido para sair. Onde é que está essa pessoa? Se você falou com Deus. Se Deus está vendo a situação. Que você está passando aí. Eu falo debaixo dos dons espirituais. Você veio receber aqui. Aleluia. Uma palavra revelada do trono. Você veio receber uma revelação divina. Deus manda dizer para você. Que Ele sabe dos planos que você fez. Você fez. Oh. Aleluia. Glória a Deus. Mas a tua mala vai ser desfeita. Vai ser desfeita. Você não vai embora. Sabe por quê? Porque alguém vai falar. Alguém vai falar. Fica. Não quero que você vá embora. O que você precisar. Está entendendo? Eu vou fazer por você. Alguém vai fazer por você. Você vai entender. Sabe? Você vai entender que é verdadeiro. Quem ama prova. Quem ama cuida. Tem gente que vai provar que te ama cuidando. Fazendo. Oh. Aleluia. Glória a Deus. Eu vejo mala desfeita. Porque alguém vai pedir. Não vai embora. Fica. Eu posso te ajudar. Fica. Eu não quero ver você distante. Não quero ver você distante. Ele deu ordem para o quê? Para aquela moça ser cuidada ali. Ele deu ordem para que ela fosse bem tratada. E quando ele fala com ela. A Bíblia diz que. Ela disse. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz, meu Senhor? O que foi que eu fiz? Disse Ruth. Prostrada. Porque achei favor teus olhos ao ponto do Senhor se importar comigo uma estrangeira. O Senhor se importou comigo uma estrangeira? Eu achei graça diante dos teus olhos. Aleluia. E ela se prostrou. Tem gente que vai. É. Eu vejo a lágrima rolando. Mas essa lágrima que rola aí. É de gratidão. Você vai agradecer demais ao Senhor. Porque você está se importando comigo. Né. Tem alguém que vai se importar com você de uma tal maneira. Aleluia. Eu vejo você agradecendo ao céu. Sabe por quê? Porque era o que você vinha pedindo a Deus. Senhor, não me deixa sair aqui desse lugar desse jeito. Glória a Deus. Eles se contaram tudo. Contaram-me tudo. Oh, aleluia. Glória a Deus. Contaram-me tudo. Contaram-me tudo o que você tem feito. O que você fez com sua sorte. Ele já sabia. Já sabia de quem? Ele já sabia da história dela. Já sabia da história dela. Papai manda dizer pra você que tem gente aí, viu? Tem alguém que já sabe. Já tem certeza. De quem você é. Por quê? Deus fez questão. Deus fez questão. Deus fez questão. Deus fez questão de falar. De falar. Que alguém... Oh, aleluia. Que alguém falasse toda a verdade. Deus fez questão que alguém falasse de bem de você. Sabe? Desse boas informações. Alguém... Alguém fala de bem. Alguém dá boas informações. Nesse mundo, né? Onde as pessoas não querem, né? Onde tem gente que... Sabe? Se pedir informações, coloca lá embaixo. Deus manda dizer pra você. Pra pessoa certa. Ele coloca alguém no cenário. No cenário, sabe pra quê? Pra dar boas informações ao teu respeito. Pra dar boas informações ao teu respeito. Se essa palavra é tua, declara nos comentários. Essa palavra é minha e eu tomo posse dela. Essa palavra é minha e eu tomo posse. A palavra do Senhor me diz que agora... Ele disse que eu estou sabendo de tudo. E eu não quero que você vá embora. Eu estou sabendo de tudo. E não quero. Não quero te perder. Não quero que você vá pra outra lavoura. Não quero que você saia da cidade. Não quero que você saia do estado. Não quero que você saia do país. Sabe por quê? Oh, aleluia! Deus me apresentou com propósito. Com propósito. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Eita glória! Alguém chega pra te fazer uma proposta. E Deus manda dizer pra você. Que ao invés de lágrimas. Lágrimas, né? Lágrimas. Porque tem gente aqui que estava chorando. Meu Deus do céu! Eu não sei por quê. Eu só nasci pra sofrer. Eu só nasci pra dar errado nada. Olha aqui pra mim. Pra que tu dá um tempo determinado. E Deus manda dizer pra você que o tempo da humilhação. O tempo de chorar. O tempo, aleluia, de implorar a atenção. O tempo de implorar a ajuda. Tá acabando. Tá acabando. Tem gente aí que você nem vai pedir. Nem vai pedir. Nem vai colocar pressão. Tá entendendo? Você nem vai colocar pressão. A pessoa, a pessoa, ela vai te procurar e vai falar. Ela vai te procurar e vai falar. Ele procurou e ele falou. Ele falou. Ele tava o quê mesmo? Ele tava achando que aquela moça, sabe? Ela iria pra outro lugar. E antes dela tomar uma decisão, ele tomou a decisão primeiro. Alguém vai tomar a decisão. A decisão e vai te fazer uma proposta. E você saberá. E você saberá que é Deus. É Deus que tá apressando. Você saberá que é o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso que tá agindo no coração de alguém. Deus é aquele que coloca sentimento. Deus é aquele que coloca amor. Deus é aquele que coloca, aleluia, coloca certeza. Certeza. Deus vai colocar certeza. Vai colocar carinho. Vai colocar amor. Deus vai fazer alguém mais te dar tanta atenção. Mais tanto valor. Que você vai se prostrar assim como o Ute se prostrou. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Para achar graça aos teus olhos. Aos teus olhos. Tem gente aí que vai te olhar. Vai te olhar. E Deus manda dizer pra você. É a pessoa te olhando. Te olhando. E eu mostrando quem verdadeiramente você é. O homem olha a aparência. Deus vê o coração. Deus vê o teu coração. Toda a tua aflição. Deus sabe de toda a tua luta. De todo o teu sofrimento. E Ele me trouxe aqui pra dizer pra você. Vou fazer alguém enxergar. Enxergar o teu valor. A mulher virtuosa. Quem achará, né? O varão valoroso. Quem achará? Quem achará? Quem encontrou, sabe? Achou. Achou um rubi. Achou uma pedra preciosa. Achou uma bênção do Senhor. Uma bênção do Senhor. Deus manda dizer pra você. Que tem gente aí que vai te valorizar de uma tal maneira. De uma tal maneira. Eu vejo propostas em cima de proposta. Tem gente aqui que Deus manda dizer pra você. Te prepara. Porque vai ser proposta em cima de proposta. Proposta pra você não sair. Pra você não ir embora. Vai ser proposta em cima de proposta. Pra que mesmo? Aleluia. Pra você ficar. Uma proposta vai ser muito pouco. Te diz o Senhor. Vai ser proposta em cima de proposta. Eu vejo alguém que vai insistir demais. Insistir demais. Insistir demais. Pra você ficar. E você vai entender. Você vai entender. Aleluia. Que existe. Existe uma bênção de Deus no teu caminho. Deus vai te presentear com o melhor da terra. Foi ele que te disse. Se quiseres e me ouvires. Comereis o melhor dessa terra. O melhor da terra. Tá separado pra você. E Deus manda dizer pra você. Que não vai deixar. Não vai deixar você em dúvida. Tá bom? Tem gente que diz assim. Senhor. Eu não quero perder tempo. Não foi? Alguém falou assim. Não quero perder tempo. Não quero perder tempo. Eu quero que o Senhor revele. Revele. Por quê? Quem vê cara não vê coração. Não é verdade? Quem vê cara não vê coração. Deus sabe. Do coração da pessoa. Da pessoa. Aleluia. Que vem pra te honrar. Deus conhece. Sabe? Conhece o coração da pessoa. Que vem aí. Vem aí. Vem aí pra enxurgar tuas lágrimas. Vem aí pra honrar teu nome. Vem aí pra fazer a diferença. Fazer a diferença. Aquele homem se preocupou com alguém. Sabe? Com alguém no meio de tantas pessoas. No meio de muitas. Ele chegou àquela. Aquela que foi escolhida por Deus. Foi escolhida por Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ele estava ali com propósito. Estava ali com propósito. Deus vai fazer alguém te enxergar. Alguém precisa te enxergar. Te enxergar verdadeiramente. E a palavra de Deus nos diz. Que a partir daquele momento. Deus confirmou. A partir dessa live. A partir dessa live. Virar várias confirmações. Confirmações. Aleluia. Confirmações do teu caminho. Confirmações. Sabe? Desse relacionamento. A partir dessa live. Deus manda dizer para você. Deus manda falar para você. Que ele vai colocar. Vai ser várias confirmações. Eu vejo uma confirmação. Uma confirmação. Após a outra. Serão várias confirmações. Deus confirmando que ele está no negócio. Deus confirmando. Aleluia. Que é a bênção para a tua vida. O que vem de Deus. Traz o que? Deus não é Deus de confusão. É Deus de paz. O que vem de Deus. Traz paz. Traz paz. E vai ser perfeito. Vai ser lindo. Vai ser lindo. O que Deus vai fazer na tua história. Vai ser lindo. O que Deus vai fazer. Vai fazer. Neste encontro. Eu vejo uma data. E essa data vai ser confirmada. Por alguém. Sabe? Por alguém que está muito ansioso. Essa pessoa está muito ansiosa. Sabe por quê? Porque ela não sabe. Dos planos. Dos planos. Que você está fazendo. Tem gente que desconfia. Desconfia. De um plano que alguém fez aqui. Alguém fez aqui. E esse plano. Esse plano. Eu vejo você distante. E tem gente que não quer ver você distante. Alguém que não quer te ver distante. Deus manda dizer para você. Que essa pessoa que não quer te ver distante. Ela vai lhe procurar. Ela vai lhe procurar. Tá? Para dizer. Olha. Fica por aqui. Fica por aqui. Porque eu não quero te perder. Fica por aqui. Porque eu não quero que você vá embora. Fica por aqui. Porque eu vou te honrar. Fica por aqui. Porque você vai ser bem cuidada. Oh. Aleluia. Glória a Deus. Fica por aqui. Porque Deus mandou cuidar de você. Fica por aqui. Porque eu vim. Eu vim com a resposta das tuas orações. Fica por aqui. De calar para a súbria. Porque Deus mandou eu cuidar de você. Você vai sentir o cuidado de Deus. Você vai sentir. Aleluia. Vai sentir Deus o negócio. Através de algo que alguém fala e faz. Eu vejo mais. Eu vejo mais. Deus me revela. Aleluia. Alguém que só não vai ficar nas palavras. Presta atenção. Porque tem gente aqui. Que foi enganada. Enganada. Por palavras. Iludida. Por alguém. Que prometeu muito. Sabe. Prometeu muito. E não fez nada. Tem alguém aqui. Que está com o coração. Machucado. E Deus manda dizer para você. Que é confirmação da tua vida. A pessoa fala. E a pessoa faz. A pessoa fala. E a pessoa prova. Prova. Está entendendo? Fala e faz. Fala e faz. Porque não adianta. Prometer muito. E não fazer. E não fazer. Nada. Nada. Louvado. Engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Aqui tem alguém que Deus manda dizer para você. Que ele sabe. Ele sabe o que você está procurando. Ele sabe o que você está buscando. Ele sabe. Ele sabe o que você está almejando. O que você está planejando. E ele manda dizer para você o seguinte. O homem faz seus planos. Mas a resposta certa. A resposta certa. Ela vem dos lábios do Senhor. A resposta certa. Ela vem dos lábios do Senhor. Glorificada. Exaltada. Seja o nome do Senhor Jesus. Eu vejo alguém. Alguém próxima. Sabe? E a pessoa está fazendo de tudo. Está fazendo de tudo para que a pessoa perceba. Perceba. E sabe quando a pessoa. Ela é fraca. Ela é. Ela é um pouco devagar. Não é fraca. É um pouco devagar. Para tomar certas atitudes. Alguém que. É meio devagar. Para tomar certas atitudes. Tá? Deus manda dizer para você. Que ele coloca coragem. 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 Sabe quando você. Porque tem homem que é galinha. Como assim? Está em cima de todo mundo. Está em cima de todo mundo. Todo mundo. Mas. Tem gente aí que é diferente. Tem gente aí que é diferente. Tá? Tem gente aí que é diferente. Deus manda dizer para você. Que você vai perceber. Você vai perceber. Uma certa diferença. Tá? Não é que a pessoa. Ela é fácil. Não é que a pessoa é fácil. Ela é uma pessoa que vai demonstrar. Cuidado com você. Cuidado com você. Cuidado com você. Essa pessoa vem para cuidar de você. Eu vejo uma. Deus falou assim. Quando você falar. Quando você falar esse nome. Vai ter gente que vai entender. Que eu falo dos mínimos detalhes. Eu vejo uma flor. Que chorou bastante. Chorou bastante. E Deus manda dizer para você. Flor que chorou bastante. Chorou bastante por quê? Porque foi judiada. Chorou tanto. Porque não foi bem cuidada. Não foi bem cuidada. Teve. Teve. Teve lágrimas aí. Lágrimas aí. Que Deus manda dizer para você. Tá? As lágrimas que você derramou. Eu vejo maus tratos. Eu vejo falta de atenção. Falta de atenção. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Essas lágrimas regaram a semente. A semente da fé. Muito em breve. Muito em breve. Tá? Você verá cada semente aí. Cada semente que você plantou com fé. E regou com lágrimas. Você vai estar de posse. De posse. De posse. De posse da honra. De posse de um do quê? Eu quero profetizar na tua vida. Que tudo aquilo que te causou dor, sofrimento e angústia. Tá? Você vai colher. Você vai colher. Você vai colher honra de Deus. Honra de Deus. A honra vai passar no teu caminho. Deus vai tirar. Deus vai tirar você do sofrimento. Deus vai tirar essa angústia. Essa tristeza. Esse desgosto. Ele vai arrancar. Ele vai arrancar aquilo que trava a tua vida. Ele vai tirar os bloqueios. Os bloqueios que te impedem de ser feliz. Eu quero em nome de Jesus Cristo profetizar na tua vida. Que você será mais tão feliz. Mais tão feliz. Mais tão feliz. Que você vai esquecer. Você vai esquecer o dia que esteve triste. Você vai esquecer de tudo o que aconteceu. Sabe? E passa como se fosse um filme na tua mente. Esqueçam que se foi. Diz o Senhor. Não vivam do passado. Eis que estou fazendo uma coisa nova. Será que você não está percebendo? Deus está fazendo uma coisa nova. Será que você não percebe? É necessário, sabe? Um reboliço. Deus manda falar para alguém aqui. Que foi necessário um reboliço. Houve um reboliço na vida de alguém aqui. E alguém andou perdendo algo. Perdeu nada. A gente não perde. Tem coisa que a gente não perde. A gente se livra. Declara comigo. Livrai-me do mal. Amém. Tem coisa que a gente não perde. A gente se livra. E eu vejo Deus tirando. Deus tirando. Deus tirando a vergonha. Deus tirando a vergonha. E apresentando o que é mesmo? Honra. Deus tirando aquilo que fere para trazer cura. Para trazer cura. Deus coloca no teu caminho. Deus coloca no teu caminho. Gente que vai te dar. Te dar o teu devido valor. Deus coloca no teu caminho. Gente que vai te honrar. Deus coloca no teu caminho. Alguém que vai enxergar verdadeiramente. Verdadeiramente. Sabe? Que você é um servo do Senhor. Uma serva do Senhor. Papai te trouxe aqui prazer pra você. Meu filho. Minha filha. Não acredita em coincidência não. Tem gente aí que vem pra responder. As tuas orações. Tem gente que eu vou colocar no teu caminho. Pra você entender. Sabe? Que os dedos das mãos não são iguais não. É se contarem-me tudo. Tudo sobre você. Sei de tudo. E não quero que você vá embora. E não quero que você vá pra outra plantação. Aqui você tem tudo. Tem tudo que você precisa. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz. Que a partir daquele momento. Foi só confirmações de bênção. Até que Noemi. Quando viu Ruth chegando em casa. Cheia de bênção. Ela percebeu. Alguma coisa aconteceu. Confirmação de Deus. Confirmação que Deus está no negócio. É bênção. Sabe? Uma atrás da outra. Ela disse. Minha filha. Onde foi que você foi trabalhar no dia de hoje? E ela disse. E ela entendeu. Que aquilo dali não foi um encontro casual. Ela entendeu. Ela entendeu. Ela entendeu que ali tinha o mistério de Deus. Ali tinha um propósito divino. Não foi nada de coincidência. Foi providência de Deus. Foi a honra procurando quem mesmo? A honra procurando. Aquela que estava solitária. Foi a honra procurando. Aleluia! Aquela que vivia amargurada. Aquela que vivia amargurada. Foi a honra procurando. Aquela que andava. Sabe? Com a cabeça baixa. Deus manda dizer para você. Deus manda dizer para você. Que o que ele coloca no teu caminho. Vem para te honrar. A vontade do Senhor para a tua vida. Ela é desse jeito. Ela é boa. Boa, perfeita e também agradável. 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 Você toma posse dessas três bênçãos? Boa, perfeita e agradável. Se essa palavra é tua. Declara nos comentários. Essa palavra é minha. É minha. E eu tomo posse dela. Glória a Deus. Aleluia! A palavra me diz que agora. Ela pergunta. Onde foi que você colheu tanto? Colheu tanto? Te prepara aí para acolher. Prepara aí para acolher. Te prepara para acolher. Aqueles que semeu com lágrimas. Com cânticos de alegria colherão. Aqueles que saem chorando. Enquanto lança sua preciosa semente. Voltarão com o que mesmo? Com cânticos de alegria. Trazendo fecho. Trazendo fecho. Ela voltou para casa e a Bíblia diz. A Bíblia diz que naquele dia, sabe? Naquele dia Boas permitiu. Que caísse espigas boas. De propósito. De propósito. Ela colheu uma rouba. Uma rouba de espigas. Deus manda dizer para você. Aleluia! Que está chegando o tempo de você colher. Aquilo que você vem plantando há tanto tempo. Vem plantando há tanto tempo, sabe? E não enxerga nada. Tem gente que olha para você e diz assim. Como é que pode? Como é que pode lutar tanto? Sempre fracassa. Eu vejo alguém aqui plantando, buscando, lutando. Mas sabe o que é uma colheita fracassada? Parece que tudo... É como se fossem aquelas plantações, sabe? Começa a crescer. Começa a aparecer. De repente, ó. Não dá em nada. Não dá em nada. Acaba. Acaba. Deus manda falar para você que tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo determinado. Está chegando o tempo. Está chegando o tempo, sabe? Tu amadureceu demais. Te diz o Todo-Poderoso. Você não é mais aquele menininho. Aquela menininha mimada. Você sabe o que você quer da sua vida. E você já aprendeu muitas coisas. Aprendeu muitas coisas com o que mesmo? Aprendeu muitas coisas com a vida. Glória a Deus. Aleluia. Papai manda dizer para você que você já amadureceu. E sabe por que? Ele não te deu naquele tempo. No tempo que você chorou. Por que, Deus? Por que não deu certo? Por que não deu certo? Porque Deus não te daria algo no teu tempo para depois dar errado. Entende? Deus não é menino. Deus não é irresponsável. Tem gente aqui, aleluia, que amadureceu demais. Amadureceu. É uma pessoa responsável. Responsável. E o que Deus vai colocar nas tuas mãos, aleluia, não é para você brincar. Entendeu? É para você zelar. É para você cuidar. É para você cuidar. E é para ser cuidado também. Porque o que vem de Deus vai ser recíproco. Já imaginou? Você correr atrás de uma pessoa que se esconde de você. Esse negócio é de Deus? Esse negócio é de Deus? Coloca nos comentários. Se é de Deus, Deus traz. Se é de Deus, Deus traz. Deus traz. Ela estava apenas o que? No centro da vontade de Deus. Aí você está dizendo. O que é que eu tenho que fazer? Para a pessoa me enxergar. Você só tem que estar na posição. No centro da vontade de Deus. Não dá, meu querido, minha querida. Para você ser abençoado, abençoada. Sem estar no centro da vontade de Deus. Muitas das vezes, sabe? Deus vai pedir. Meu filho, sai dali. Se afasta de fulano. Faz o que eu peço. E eu vou fazer o que você está me pedindo. Deus pede para sair. Deus pede para deixar. Deus pede para se distanciar. Enquanto ela estava onde? Em Moab? Ela estava lá amargurada. Triste. Ela perdeu. Mas quando ela ouviu a voz de Deus. Se obedeceu. E veio para o centro da vontade de Deus. A Bíblia diz que tudo mudou. Tudo mudou. Olha aqui para mim. O negócio não vai melhorar não, viu? Não vai melhorar. Deus vai mudar. Deus vai mudar a tua sorte. Deus vai mudar a tua sorte. Ainda vai ter gente que vai dizer. Eita. Alice foi sorte. E você vai responder. Nunca foi sorte. Nunca foi sorte. O que é que você vai responder? Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Escreve nos comentários. Nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Sempre foi Deus. A Bíblia diz agora. Que ela volta para casa. E Noemi chegou. Disse. Olha. Esse encontro não foi casual. Eu vejo confirmações. Das bênçãos do Senhor no teu caminho. Quem foi essa pessoa que foi emitido? E ela falou o nome. Quando ela fala o nome. Oh, aleluia. Deus confirma. Deus confirma no coração de Noemi. Deus confirma. Olha só. Quem foi que ela encontrou? Ela encontrou o resgatador. Deus vai dizer para você que tem resgate chegando. Tem resgate chegando. Sabe para a tua história. Tem alguém aí que você vai dizer assim. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Estava esperando. Estava esperando. Estava esperando. E olha Deus confirmando. Deus confirmando. Ele chegou. E a Bíblia diz que ela disse. Olha. Ele é o resgatador. É o resgatador. É aquele que pode tirar a gente dessa situação. Deus vai colocar a gente no teu caminho. Sabe para quê? Para acabar. Acabar com o quê? Acabar com a tristeza. Acabar com o quê? Com o desgosto. Acabar com o quê? Com o sofrimento. Acabar com a humilhação. Deus vai trazer a solução. A solução em forma de gente. Tu crê? Deus vai trazer a solução. Através da palavra de alguém. Da atitude que alguém vai tomar. Ou louvado e agradecido. Seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia me diz agora que ela fala. É o resgatador. E você não pode desperdiçar essa oportunidade. Olha aqui para mim. Chega, tá? Não desperdice oportunidades. Não desperdice oportunidades. Não esteja desapercebido aos sinais que Deus te dá. Tem gente aqui que Deus me revela. Ele já deu vários sinais. Vários sinais. E você não fica aí com a sua cara de brisa não, viu? Não fica com a cara de brisa. Fique atento aos sinais que Deus está te dando. Não desperdice as oportunidades. Boaz veio para quem? Para mudar. Para mudar. Ele não veio para melhorar. Ele veio para quem? Ele veio para mudar. Para mudar. Ele veio para expulsar aquela tristeza. Ele veio para expulsar aquela humilhação. Aquela dor que estava no coração de Ruth. Ele veio para honrar. Para honrar. Ela disse, olha, você não pode ficar desapercebida, não. Aprenda a tomar posse. A tomar posse das bênçãos que Deus coloca no teu caminho. Já vai tomando posse aqui nessa live. Já vai declarando. Eu tomo posse das bênçãos de Deus na minha vida. Eu tomo posse das bênçãos de Deus na minha vida. Já declaro que você não vai despediçar. Eu não vou despediçar as oportunidades que Deus me dá. Não vou despediçar. Eu vou abraçar as oportunidades. Tem gente aqui, aleluia, que eu vejo. Eu vejo a palavra resgate para você, tá? Vejo a palavra resgate para você. E Deus manda dizer mais para alguém que está aqui. Deus manda falar assim. Nunca mais, nunca mais te chamarão desamparada, tá? Desamparada. Desamparada. Eu vejo alguém que Deus vai confirmar. Deus vai confirmar. Uma pessoa, uma pessoa que chegou aqui na live. Eu vejo você chegando por baixo, tá? E eu vejo Deus confirmando, te tornando uma pessoa bem-sucedida. 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 Louvado, engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Bem-sucedida nos negócios. E também bem-sucedida no amor. Bem-sucedida nos negócios. E bem-sucedida no amor. Louvado, engrandecido. Seja o nome do Senhor Jesus. Eu vou falar que Deus manda falar, né? Deus manda falar e eu vou falar. Eu vejo trabalho. E eu vejo no trabalho algo relacionado. Gente, tá travando? Deixa teu like aí pra não travar, tá bom? Eu vejo trabalho. E no trabalho Deus, Deus me revela, Deus me revela um relacionamento. É relacionamento. Sabe quando você, quando uma coisa, uma coisa puxa a outra? Mais ou menos isso. É mais ou menos uma pessoa que será muito bem-sucedida. Muito bem-sucedida nos negócios. E também no amor. No amor. Começou com baixo, tá? Tem alguém aí que tá te admirando. Admirando, sabe? Porque você é uma pessoa... Uma pessoa guerreira, lutadora. Você é uma pessoa esforçada. Você é uma pessoa que... A tua humildade, teu coração lindo, tá? Tá deixando muita gente, muita gente, muita gente olhando assim e admirando. Admirando. Admirando a tua garra, a tua força. Admirando o ser humano incrível que você é. Que você é. E já tem muita gente comentando, viu? Muita gente comentando. Eu vejo pessoas comentando sobre você. E Deus manda dizer pra você. Vai chegar... Vai chegar no ouvido de alguém. No ouvido de alguém. Tá? Vai chegar quem você é. Não se preocupa, não. Não se preocupa, não. Porque tá chegando a tua vez. Tá chegando a tua vez. E quando chega a ver da gente, sabe? Deus, Ele prepara tudo. Ele despede até as pessoas erradas, você quer? E contrata as pessoas certas. 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 Para quê mesmo? Para falar aquilo que Deus quer que fale a teu respeito. A teu respeito. A Bíblia diz que agora... Ela se tocou. Que ali tinha uma bênção de Deus. Agora... Agora a ficha caiu. A ficha vai cair. Vai cair. Que tem uma bênção no teu caminho. A ficha vai cair. Que existe um propósito divino. Um propósito divino nesse negócio. A ficha vai cair. Vai cair. Aleluia. Que Deus está. Deus está. Aleluia. Nesse negócio. É se você precisa agir. Você precisa tomar uma atitude. Você precisa tomar posse da bênção. Nunca vi. Eu nunca vi ninguém ganhar nada sem lutar. Está entendendo? É. Tem que que é tudo fácil. Deus coloca nas minhas mãos. A oportunidade vai passando. Se você não tomar posse. Outra pessoa vai chegar e vai tomar posse. Atitude, minha filha. Você sabe o que você quer? Você sabe o que é bênção para a tua vida? Se Deus ainda não confirmou. Espera ele confirmar. Mas se Deus já andou te confirmando. Aí uma bênção após a outra. Meu Deus. É confirmação em cima de confirmação. Você escuta a pessoa falando. E você vê a pessoa fazendo. Então, o que é que você tem que fazer? Tomar posse dessa bênção. Vou tomar posse dessa bênção. E a Bíblia diz que ela teve coragem. 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 Você já tem o que? 50% de não na cara. Então você vai tentar assim. Eu faço parte do grupo. Dos ousados. Dos destemidos. Se deu certo. Felicidade. Se não deu. É porque não era de Deus. Mas eu sigo tentando. Lutando. Orando. E crendo. Que a bênção. A bênção vai aparecer no meu caminho. No meu caminho. E ela foi lá e creu. Ela foi lá e creu. Que aquele presente era para ela. Já tem gente que está colocando presente aqui. Ela foi lá e acreditou. Que aquela colheita era dela. Ela foi lá e acreditou. Ela acreditou por quê? Porque a pessoa deu a entender. Deu a entender. Deixou bem claro. Que queria ela por perto. A pessoa deixou bem claro. Sabe? O cuidado que tinha por ela. Porque ninguém também vai chegar. Né gente? Ninguém vai chegar. Vai se aproximar de alguém. De alguém que não te dá valor. Que não te dá atenção. Entendeu? Ela primeiro viu os sinais. Viu os sinais para acreditar. Que ela tinha chance. Entende? Deu os sinais que ela tinha chance. E ela foi lá. Foi lá e Deus confirmou. O homem disse. Minha filha. Depois que ela se prepara. Né? Tira. Tira. Ajeita aquele cabelo do deserto. Né? Enxuga as lágrimas. Noemi disse. Você precisa se ajeitar. Você precisa ajeitar seu coração. Você precisa se arrumar aí. Você precisa se perfumar. Se não, deixa eu ter lá aqui na live. Deixa agora. Tá bom? Você precisa se ajeitar. Você precisa se arrumar. Porque tem uma bênção bem próxima aí. E você não pode estar de qualquer jeito. Você precisa se arrumar. Se arruma. Mostra para o adversário que você está bem. E você está bem mesmo. Está bem mesmo. E o dia da honra, Deus vai anunciar. Deus vai anunciar. E ela ouviu aquele conselho, né? Tem gente aqui que já não tem mais vontade de se arrumar. Né? Tem que dar uma desarmada aí nesse cabelo, viu? Todo respeito. Carinho que eu tenho com você. É. Tem que ir. Tem que dar um jeitinho aí. Um jeitinho aí. A gente pode melhorar, né? Podemos melhorar. Dá uma melhorada aí. Uma melhorada aí. Ou que? Que te feriu. Que te machucou. Que andou te colocando para baixo. Ainda vai saber. Ainda vai saber. Aleluia. Que você não é qualquer um. Você não é qualquer uma. Deus que cuida de você. Me trouxe aqui através dessa palavra para dizer. Que você tem valor, Senhor. O Espírito Santo Divino habita em você. Sim, nós somos faros, pecadores. Tá? Mas teve gente aí que não te deu valor. Não te deu importância. E Deus manda dizer para você. Papai manda dizer para você. Aleluia. Que Ele se importa com você. Se preocupa com você. E é por isso. Que o melhor de Deus está guardado. Está reservado para você. Algo que vem aí, sabe? Para preencher. Algo que vem literalmente para acabar. Com toda a angústia, toda a dor, todo o sofrimento. Todo o sofrimento. Ela foi lá e a palavra de Deus me disse. E agora, depois de preparada, né? Ela foi preparada o quê? Para tomar posse da bênção. Esse é minha filha. Esse teu gesto foi lindo. E toda a cidade saberá. Toda a cidade saberá que você é o quê? Mulher virtuosa. Tem gente aí que vai lutar. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Do começo ao fim. Vai lutar para te ver bem. Vai lutar para te ver para cima e não para baixo. Vai lutar para te fazer sorrir. Vai lutar para te ver sendo honrado, honrada. A Bíblia diz que toda a cidade saberá. Olha só. Eu vejo alguém aqui que vai ser honrada publicamente. Por alguém que faz questão. Faz questão de te honrar. Vai ser honrada. Vai ser honrada publicamente. Toda a cidade saberá. Tem gente que vai assumir alguém que está aqui, sabe? E essa palavra tem um grande significado para alguém que está aqui. Vai te assumir sem vergonha. Sem vergonha nenhuma. Eu vejo foto. Uma foto aí. Vai ser postada e não vai ser você que vai pedir. Vai implorar dessa vez não, tá? Alguém vai fazer questão de postar essa foto nas redes sociais. Eu vejo alguém que vai ter orgulho. Orgulho de te apresentar. Orgulho de falar. Falar de você. Vai postar foto, sim. Vai subir o compromisso, sim. Eu vejo algo que será. Algo que vem. E Deus vai dizer para você. Toda a cidade saberá. Saberá do teu valor. Saberá que você não é para qualquer um. Não é para qualquer uma. Deus vai fazer com que a pessoa tome a iniciativa de te assumir publicamente, publicamente. Toda a cidade saberá que você é mulher virtuosa. Porque eu vou te honrar. Vou te honrar. Tem alguém aí que é o resgatador que está na minha frente. Mas eu vou lutar. Vou lutar. Vou lutar. Vou lutar para quê mesmo? Vou lutar para te honrar. Eu vejo alguém que vai lutar. Vai lutar de todas as formas. E tem gente aqui que não vai ter dúvida com o negócio de Deus. Vai lutar para te honrar, você crê? Se essa palavra é tua, declara nos comentários. Essa palavra é minha. E eu tomo posse. Vai lutar para te honrar. Vai lutar, aleluia, para você ficar. Vai lutar, ó glória a Deus, aleluia, para te ver por perto. Papai manda dizer para você que você vai entender. Que a bênção dele enriquece não acrescenta dores. Tem gente aqui, tem gente aqui que vai registrar sim. Vai registrar sim. Vai registrar o quê? Me diga. Vai registrar. Vai registrar um documento, um documento de honra. Vai registrar um documento de honra. E Deus manda dizer para você, honras e glórias pertencem a mim, diz o Todo-Poderoso. Honras e glórias pertencem ao Senhor. E essa honra, essa honra vai chegar no teu nome. Essa honra divina, aleluia, ela vai acontecendo na tua história. Eu vejo uma cidade, uma cidade que vai parar. Vai parar para ver alguém aqui registrando honra. Honra. Eu vejo a rede social de alguém, louvado e envenencido, seja o nome do Senhor Jesus. Que nessa rede social, Deus anuncia. Anuncia uma novidade. Anuncia uma novidade. Eu vejo alguém que Deus traz. Deus traz. Para cumprir. Para selar o propósito na vida de alguém que está aqui. Abra as suas mãos aí. Abra as suas mãos aí. Abra as suas mãos. Porque eu vejo Deus destravando. Destravando a tua vida sentimental. Sentimental, tá? E alguém vai pedir sua mão. Vai pedir sua mão. Sua mão para lhe honrar. Sua mão para lhe honrar. Deus manda dizer para você. Que tinha alguém aí que não queria. Não queria nada sério contigo. Sempre estava te escondendo. Não estava assumindo. Tem gente aí que vai declarar. E vai fazer questão. Vai fazer questão. Vai fazer questão de andar com você. Vai fazer questão de mudar status. Vai fazer questão, aleluia. De ter o nome dessa, o sobrenome dessa pessoa. No teu nome. No teu nome. Está preparado para mudar de sobrenome? Pois é. E não é qualquer sobrenome não, viu? O teu sobrenome se chamará honra. É. Teu sobrenome se chamará honra. Você crê? Já escreve nos comentários. O meu sobrenome. O meu sobrenome se chamará honra. É forte, né? Porque honras e glórias pertencem a Deus. Ele dá para quem quer. O seu sobrenome se chamará honra. Deus vai lhe honrar. Deus vai lhe honrar com alguém aí que vem para fazer toda a diferença. Deus vai lhe honrar com alguém que vem. Que vem para colocar aí um buquê nas tuas mãos. E mostrar que os dedos das mãos não são iguais. E vem para fazer toda a diferença na tua vida. Aqueles que semeu com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Eu vejo alguém aqui. Alguém que fez um pedido para Deus no seu coração. E você disse assim para Deus. Senhor, se o senhor está no negócio, tá? Se o senhor está no negócio, o senhor traz. O senhor traz. Por quê? Porque eu já fui. E não vou correr atrás de mim, irmão. E Deus manda dizer para você. Sossega minha filha. Sossega-me. Até saberes como sucederá aquele negócio. Sabe por quê? Porque alguém não vai ter descanso. Alguém vai ter medo de te perder. Alguém não terá paz. Enquanto não resolver esse negócio. Enquanto não trazer a confirmação dessa palavra. Deus vai convencer alguém. E Deus vai, aleluia, tocar no coração de alguém. Tá? Para se apressar. O Salmo 70 é seu. Já coloca nos comentários iniciais. As iniciais daquilo que você suspeita que é bênção de Deus. Para a tua vida. Livrai-me, ó Deus. Apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Seja humilhados e frustrados. Os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados que desejam a minha ruína. Retrocedam desgraços que zumbam de mim. Mas regozijo-se e alegre-te em ti. Todos os que te buscam. Digo simples que amam a tua salvação. Como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre necessário. Apressa-te, ó Deus. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Pai, não te demoras. Traz uma confirmação dessa palavra. Meu Deus, consagre escomprimado com a tua unção, com o teu poder. Alcança cada pedido de oração, meu Pai. E traz a resposta. A resposta ao gente. Traz a confirmação dessa palavra. Sela. Honra, meu Pai. Realiza o desejo do coração do teu filho e da tua filha. É assim que eu te peço. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que essa pessoa venha colher as bênçãos do Salmo 70. E ela possa ver a colheita do Salmo 126. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Que não saia escomprimado com a unção, com o teu poder que me vê. Beba em live. Beba saúde. Beba vida em nome de Jesus. Beba com fé na dor consagrada. Não esquece de deixar a tua curtida. Compartilha com mais sete pessoas. Vai ser perfeito. Se não é inscrito no canal. Se inscreve aqui. Beijo. Eu te aguardo amanhã. Sete horas da manhã. Não esquece de deixar a tua filha. Não esquece de deixar a filha. Não esquece de deixar a filha. Não esquece de deixar a filha. Amém.